Shalom, eu quero trazer para vocês hoje aqui um conselho. Esse conselho pode mudar a nossa vida, para quem consegue captar e conseguir colocar ele em prática, no dia a dia, realmente pode ter uma vida muito, muito melhor. Para explicar esse conselho, eu quero trazer uma história que se passou há mais ou menos 300 anos atrás. Abraham Benavraham, ele foi o antigo Valentim Potoski, filho do conde de Potoski, era o maior proprietário da Polônia da época e ele resolveu se converter ao judaísmo. Na tentativa de trazê-lo de volta ao cristianismo, ele passou por longas e longas torturas, era época de inquisição, vendo a grandeza dele, os torturadores vieram visitar antes da morte dele, antes que ele ia ser levado à morte pública. ele foi queimado em praça pública, Abraham Benavraham, um grande tzadik, ele foi queimado em praça pública, antes da morte dele, antes ser levado para a morte. Vieram os torturadores, pedir pelo perdão dele, vendo a grandeza do espírito de Abraham Benavraham, eles foram lá implorar para que ele não, para que ele perdoasse as torturas que ele passou, estavam com medo de chegar no mundo espiritual, no mundo da verdade, e eles seriam cobrados por isso. Abraham Benavraham, antigo Valentim, respondeu para os torturadores. Eu vou contar para vocês o que os sábios ensinam. Ele conta a história de um príncipe que tinha um amigo, o pai dele era rei regente, e ele tinha um amigo que ele brincava com ele, e uma das brincadeiras o amigo deu um tapa no rosto do príncipe. O príncipe disse, um dia eu vou ser rei, e eu vou me vingar de você, e vai ser muito pior do que esse tapa que você me deu. Realmente passaram os anos, o rei faleceu, e esse príncipe foi nomeado rei no lugar do seu pai. Agora o amigo do príncipe começou a ficar preocupado, ele vai ser o rei, ele vai me convocar, ele vai me matar. Ele entrou lá para falar com o rei, que era o antigo amigo dele, e implorar pelo perdão. E o rei falou para ele, você está brincando? Eu fui nomeado pelos céus rei de todo esse império. Eu tenho tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero eu tenho. Você acha que hoje, aquele tapa que você me deu é relevante? Você acha que tem alguma relevância? Não se preocupa, não tem nenhuma relevância, o que aconteceu quando a gente estava brincando, quando a gente era criança. Assim respondeu Valentim para os torturadores dele. Eu vou chegar, olha as palavras dele traduzidas, quando eu chegar no mundo espiritual, o mundo da verdade, no local preparado para mim, com toda a honra e recompensa prometida àqueles que santificam o nome de Axé, todas essas torturas que vocês me fizeram serão consideradas como o tapa daquele antigo amigo do rei. Não estarei nem um pouco preocupado com coisas tão irrelevantes como me vingar de vocês. Olhar para a situação, o cenário que Deus colocou para a pessoa crescer. O problema é que as pessoas levam, muitas vezes, para o lado pessoal. Acontece uma situação, acontece uma perda, acontece uma pessoa acaba sem querer ou de propósito causando um dano para a pessoa. E ela se esquenta, ela olha para a pessoa como culpado e ela começa a pensar, a retornar, a agredir, a ficar nervosa. Primeira coisa, o conselho que eu quero dar é não levar para os acontecimentos de forma pessoal. Levar os acontecimentos como um cenário que a Shem está colocando para a tua vida, para você aprender desse cenário. O que a Shem quer de mim? Por que isso está acontecendo? O que eu posso melhorar? A gente não tem como saber 100% porque a Shem... Mas a gente pode fazer uma análise e o que eu posso aprender disso. Como eu posso melhorar disso? Como eu tenho que me relacionar? O que eu posso tirar lição para a minha vida desse acontecimento? E botar meu coração para a Shem. Unicamente para a Shem. E rezar e pedir para a Shem. Também para a melhoria da situação. E também para solucionar o que está causando essa situação. Com certeza você está se aproximando de a Shem com tudo isso. Olhar para as coisas que acontecem na nossa vida. Não diretamente para o lado pessoal. Levar como um acontecimento de a Shem. Como um cenário de a Shem. E você tem que se relacionar nesse cenário da melhor maneira possível. Como agir? Pensar, analisar. Como crescer com isso? Não olhar para as pessoas que estão envolvidas. Como inimigos diretos. E atacá-los. E se vingar. Não. Se aconteceram perdas e danos. É porque o que eu tenho que melhorar? Foi um cenário que a Shem colocou. Tantas perdas acontecendo. O que está acontecendo? O que eu tenho que melhorar? Fazer melhor? Será que eu estou sendo honesto? Será que eu estou fazendo isso com outras pessoas? O que eu posso tirar lição? Será que eu estou investindo muito tempo em coisas vãs? Fúteis? Que a Shem está me alertando? Para eu começar a me despertar e me conectar a Ele? E rezar para Ele? E me aproximar dEle? Se a gente olhar para o mundo dessa maneira, a gente vai viver muito melhor. Muito mais tranquilo. Vai ser muito bom. A pessoa vai ser muito mais amiga. Vai amar o próximo de uma maneira muito mais intensa. Tudo de bom.